Os pescadores nos sucos de costa e lifau em Raioa pedem a autoridade da Raioa para disponibilizar equipamentos de pesca. Os pescadores nos sucos de costa e lifau em Raioa enfrentam a falta de equipamentos de pesca para facilitá-los nas atividades de pesca. De antes, o Departamento de Pesca da Secretaria Regional dos Assuntos de Agricultura da Raioa prometeu apoiar os pescadores com equipamentos de pesca, mas ainda não teve nenhum resultado. Relativamente ao assunto, o responsável da sessão de pesca, Fernando Fina, disse que a Secretaria Regional dos Assuntos de Agricultura da Raioa planeia desenvolver o setor de pesca na região. A autoridade da Raioa vai dar prioridade a este ano a criação de rompon depois de disponibilizar os equipamentos de pesca. A Zidu Nono, RTTL A tu reta informação factuais non-atuais? Queda ralurra, inscreva-se e o canal RTTL, ranejando o botão de notificação. Fora o comentário, na fara tuta, na mídia social Siraceluk.